Eu tenho começado aos 14 anos a estudiar um pouquinho de guitarra, e faço classes. Depois de um tempo, eu comecei a tocar vários estilos, em vários grupos, de rolho do Brasil, de música gospel, um pouquinho de samba, um estilo que se chama forró. E desde aí, eu segui, e depois eu comecei a dar classes, e até hoje, vou por aqui. E chega na balada toda, toda sañadinha, vende salto alto e blusinha coladinha. Bom, na verdade, na verdade, eu a cantar, eu creio que posso dizer que eu comecei há quatro anos a cantar. Porque eu antes estava mais como músico, como professor de música, tocando a guitarra, e eu creio que eu jamais imaginava que eu ia chegar onde eu ia chegar cantando. Bom, eu creio que é... 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 É que soñar. É que buscar. Eu estou nisto, e estou buscando. Eu... Eu... É que... Eu vou a semblar, eu vou coger o que eu semblar. Seria por aí. Então, é... É... Creio que se tu luchas, se tu segue teus objetivos, hora ou outra, tu tens que tirar para avante. É hora ou outra. Eu creio que os grandes, os grandes estão aí para ensinar isto, Porque chegaram com muita luta, com muito esforço Então, eu acho que o caminho é este, é não desistir Minha frase é, lutar sempre, desistir jamais Eu não tô nem nem um pouco preocupado Porque vão falar de mim, da minha vida e do meu passado Eu não tô nem, tô mandando uma parada Eu tô curtindo noite e dia, agarrando a mulherada Eu não tô nem nem um pouco preocupado Porque vão falar de mim, da minha vida e do meu passado Olá, minha gente, eu sou Wender Kramer E os invito a meus vídeos em Zoom Barcelona Bona viscione